Filipe X E ela me liga me pedindo Coisas essenciais Sabores de gostos a mais E pede mais Ela não sabe Do que sou capaz Ela não sabe o bem que me faz 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 Faço as partes Tô na minha mulher Pra junto nós alcançar Viajar pro mundo afora Senta aqui Deseixar Deseixar Você tem o meu lado Vamos falar Igual a você não vou encontrar Garota você mexeu comigo Quero ser mais que um amigo Quero ter dentro da minha número Não quero ser apenas um mais um Quero meu futuro contigo Quero meu futuro contigo Quero meu coração contigo E esse teu jeito me domina Ai papai, mas quem fez essa obra prima Gente de menina, olha que fascina Me encosta um pouco, sei que gostaste de mim Não penses que eu sou mais um que quer te iludir E eu sei que tem bué, digas cá no bota Mas todos sabem bem qual é o nigga que tá na moda Ei mami, prazer eu sou o papi É que é o meu papi O nigga que comanda a banda, mas não quero me gabar Vamos começar hoje, talvez acabe amanhã Pega minha mão se tu queres viajar Vamos pro Brasil, lá pras terras do Neymar Curtir um sambo ou um funk E espalhar a felicidade no ar Poder viajar Viajar Ela me liga, me pediu Coisas essenciais Sabores, 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 amais E pede mais E pede mais